DJ NK3, moleque é muito foda Faz piranhada, mara forte, o manda ao palco é duro Faz piranhado, pega, o manda ao palco é duro E manda ao palco é duro, o cara que já vai é O quão vai ser noago, o cara que já vai é Faz piranhada, mara forte, o pan da qualidade O quão vai ser no altar, o cara que já vai é A gente vai pro suco Sequenciado, empurra e toma Sequenciado, empurra e toma Secapa na bunda, lê safadona Sequenciado, empurra e toma Secapa na bunda, lê safadona Sequenciado, empurra e toma Secapa na bunda, lê safadona Sequenciado, empurra e toma Soma, 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 soma Secapa na bunda, lê safadona Capacabula, lê safadona Capacabula, lê safadona Capacabula, lê safadona Tu quer saber que eu só sei vergonha Pergunta pra mim aquela Tu quer saber que essa filha da puta Pergunta, nós a minha dela Quando ela siga no carro de milhão A safada se envela Quando ela siga aqui na sua bolada Aqui já é a caixa, não tem a pena Pereira, empurra e toma, pula Toma, pica, pula D G R D R � Strategy Percha, pula Toma, pula Toma, pula Toma, pula Soma, pula Aspiranhada mara forte, o manda ao palco é duro Aspiranhado pega, o manda ao palco é duro E manda tudo que vem te dar, parte já da é O manda tudo que vem te dar, parte já da é O manda tudo que vem te dar, parte já da é O manda tudo que vem te dar, parte já da é Sequência do empurro e toma Chica pra burro e safadona Sequência do empurro e toma Chica pra burro e safadona Sequência do empurro e toma Soma, 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 soma Chica pra burro e safadona Nunca saber que essa cê vergonha Pergunta pra mim é dela Nunca saber que essa filha da puta Pergunta, nós a minha dela Anda uma cigada pra um violão A safada se revela Anda uma cigadina na bolada A tinta é a tinta que naquenta Peregrino e toma porra, pica Soma, pico, pene, nega Peregrino e toma porra, pica Soma, pico, 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 pico Oi, peregrino e toma, 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 toma Soma, toma, 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 toma Amém.